O Instituto Odontológico Leão Rodrigues é um núcleo especializado hoje em implante, em prótese e estética em geral. É um núcleo relativamente novo, criado no ano de 2015, mas está sendo efetivado mesmo no ano de 2016. Hoje são dois cirurgiões dentistas, eu, João Paulo, e o meu sócio, meu pai, Frederico Rodrigues, que trabalhamos no Instituto Leão Rodrigues. E hoje a gente tem um serviço de implante odontia, um serviço de prótese dentária, um serviço estético, um serviço de toxina botulínica dentro da área odontológica. Somos bastante voltados para lentes de contato, tudo dentro da tecnologia virtual de CADECAM. O nosso contato é no telefone 387-4220, no nosso site leãorodrigues.com.br e nas nossas redes sociais, o João Paulo Leão. Legenda Adriana Zanotto